Parou, parou, parou. O que que cê tá fazendo? Tô tirando foto do sol aqui, cê não tá vendo? Eu sei que cê tá tentando olhar a eclipse, mas com um filme de máquina fotográfica? Sério mesmo? Cê já me proibiu de usar a chapa de raio-x. O que que cê quer que eu olho com o quê? Como se só desse pra olhar a eclipse com essas duas coisas, né? A solução é esse equipamento ultra tecnológico. Cê pega uma caixa totalmente fechada, abre um buraco aqui embaixo e lá dentro vai uma folha de sulfite. É ali que vai ser projetado o equilíbrio. Do outro lado da caixa, na parte contrária da folha de sulfite, cê vai abrir um buraco e em cima colar uma folha de papel alumínio que você vai furar usando uma agulha ou um alfinete. Agora tá fácil, é só mirar o furinho pro sol e olhar o eclipse acontecendo projetado na folha de sulfite. Caramba, cês são inscritos no canal desse cara aí? Às vezes ele é meio mala, mas ensina umas coisas que funcionam, viu?